Mensagem número 37 Do livro da esperança por Emmanuel Psicografada por Francisco Cândido Xavier Intitulada Exercício do Bem Mas a juntai tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consome E onde os ladrões não minam nem roubam Jesus Mateus 6, 20 Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus Chave que tendes em vossas mãos Toda a eterna felicidade se contém neste preceito Amai-vos uns aos outros Capítulo 13, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo Comumente, inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais no imediatismo do mundo Não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana Todavia, derramamos desculpas a rodo Escondendo teimosia e mascarando deserção Confessamos-nos incompetentes Alegamos cansaço Afirmamos-nos sem tempo Declaramos-nos enfermos Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício Reclamamos cooperação Aqui e ali Empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga Como sejam muito difícil Impossível Melhor esperar Vamos ver E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos Que nos amarguram o coração E complicam a vida A face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes A que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada Na maioria das vezes para o bem Exigimos o atendimento a preceitos e cálculos Enquanto que para o mal Apenas de raro em raro Imaginamos consequências Entretanto, o conhecimento do bem Para que o bem se realize É de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma No versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz Comete falta E 19 séculos depois deles Os instrutores desencarnados Que supervisionaram a obra de Allan Kardec Desenvolveram o ensinamento ainda mais Explicando na questão 462 de O Livro dos Espíritos Cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças Porquanto responderá Pelo mal que resulte de não haver praticado o bem O Espiritismo dessa forma Definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor Mas também da justiça e da responsabilidade Vem esclarecernos que não responderemos Não só pelo mal que houvermos feito Mas igualmente pelo mal que decorra de nosso comodismo Em não praticando o bem que nos cabe fazer Não só pelo mal que não tenha sido a religião da verdade Não só pelo mal que não tenha sido a religião da verdade Não só pelo mal que não tenha sido a religião da verdade